O diagnóstico não é simples. Reconhecer que uma criança tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, não é fácil. Normalmente elas apresentam descuido nas atividades escolares, falta de atenção a detalhes, dificuldade de concentração e em seguir instruções e ainda em organizar tarefas simples. Mas os sintomas podem de fato variar. O déficit de atenção pode vir com a hiperatividade ou sem a hiperatividade. Essas funções cerebrais mais complexas, tipo linguagem, raciocínio, o próprio estado emocional do indivíduo, é muito importante para o aprendizado, o processo de aprendizado como um todo. E na criança que tem o transtorno da atenção, essas funções, elas ficam comprometidas. O diagnóstico precisa ser feito por um médico ou psicólogo que irá realizar uma série de testes e exames. Que vão avaliar a função cognitiva, que vão avaliar a linguagem, a atitude e a atenção, sobretudo a atenção da criança. O transtorno na infância, em geral, se associa a dificuldades na escola e no relacionamento com outras crianças, professores e até com os pais. Esta escola de educação infantil e fundamental realiza algumas ações específicas com alunos que têm o problema. Algumas crianças precisam de adaptações nas provas. Não são todas, mas algumas precisam de perguntas mais objetivas, sem a contextualização. Outras precisam fazer provas em dois dias. Então, assim, outras crianças a gente sempre procura colocar na frente, sentada na frente, para evitar o excesso de estímulo. Conversar sempre olhando no olho, falando de forma muito bem explicada e exigindo que ele nos dê esse retorno. O tratamento do TDAH é feito através de uma combinação de acompanhamento psicológico, orientação aos pais e medicamentos. Um dos mais usados é o psicoestimulante Ritalina. Sua prescrição ainda gera muita polêmica. Assim como as anfetaminas, as cocaínas, a Ritalina é dessa família de psicotrópico e que causa uma alteração química no cérebro. E os efeitos colaterais são imensos. Perda de apetite, pode vir acompanhado de delírios, alucinações, aumento da agressividade. Agora, claro, o efeito positivo seria o quê? A criança fica dopada, sedada em si mesma, então ela não causa mais tanto incômodo para quem está próximo, para os pais, para a família ou para os próprios professores.